Vem pra cá ele, Jailson Rossi, o canal mais animado do Brasil. Eita homem, volta pra ganhar. Jailson Rossi, pra você! Jailson Rossi, pra você! Beijos por você, vem correndo, vem me ver, estou com saudade de você. Então a onço apertado, e um beijo colado, que me mata de prazer. Vem dançar, vem dançar, que eu quero te ver. Vem dançar, vem dançar, só eu e você. Vem dançar, vem dançar, até o amanhecer. Vem dançar, vem dançar, eu quero te ver. Vem dançar, vem dançar, só eu e você. Vem dançar, vem dançar, até o amanhecer. Até o amanhecer, vem dançar, vem dançar, eu quero te ver, vem dançar, vem dançar, até o amanhecer, vem dançar, vem dançar, eu quero te ver, vem dançar, vem dançar, até o amanhecer, Jair Osso Rossi pra vocês, Jair Osso Rossi pra vocês. Novinha, quando eu pego no teu corpo Eu fico louco, eu fico louco E desejos por você Novinha, quando eu pego no teu corpo Eu fico louco, eu fico louco E desejos por você Vem correndo, vem me ver Estou com saudade de você Me dá um almoço apertado E um beijo colado Me mata de prazer Vem dançar, vem dançar, que eu quero te ver Vem dançar, vem dançar Só eu e você Vem dançar, vem dançar Até o amanhecer Vem dançar, vem dançar Eu quero te ver Vem dançar, vem dançar Só eu e você Vem dançar, vem dançar Até o amanhecer, vem dançar, vem dançar, eu quero te ver, vem dançar, vem dançar Até o amanhecer, vem dançar, vem dançar, eu quero te ver, vem dançar, vem dançar Até o amanhecer Jair, eu sou Rossi, pra você! Jailson, meu Deus do céu, Jailson. O que é isso? Que parada é essa, homem? Obrigado, Deus, por eu estar aqui no programa. Amém, amém, amém. Portal do sucesso. E obrigado, Sara, e todo o público aqui. Meu lindo, levando, levando. Primeiramente, Deus, né? Oh, meu Deus, que lindo, gente. Cadê as palmas, gente, pra ele? O programa Portal do Sucesso, gente, dá uma oportunidade pra todos. E eu fico muito feliz. Quando passa pelo nosso programa, todos os artistas, eu fico feliz com todos. Cada um com o seu jeito diferente, cada um com sua característica. E você, meu amigo, eu adoro, porque sou sua amiga, né? Posso brincar, fazer a brincadeirinha, ó. Pode fazer o que quiser. Tchuc, tchuc, tchuc. Eu adoro sua dancinha. Você manda. Adoro sua dancinha. Obrigado. Né? É muito boa. Então, quero te agradecer por sua presença. São seis anos de programa Portal do Sucesso. Faça seu contato às redes sociais. Como faz? Meu zap é... Nove, oito, um, meia, oito, sete, oito, cinco, cinco. Rapaz, eu fiquei até suado aqui de dançar tua dancinha, viu? E dança um pouquinho, hein? Essa dancinha é só pra quem tem forma. Só pra quem tá em forma. Eu não tô em forma. Eu tenho um pouco de forma, né? É. Dá pra dançar tranquilo. Né? Eu... É que hoje eu só vim cantando uma música só. Eu canto sempre duas. Hoje eu cantei uma só. Tá certo. Receba as homenagens do programa Portal do Sucesso, Jailson Rossi. Obrigado, amigo. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus. A quem você dedica, meu amigo, essa linda homenagem? Vou tirar uma foto ali, ó, olhando na câmera. Eita, Deus, segundo a todo o público do Brasil e todas as pessoas que estiverem no Brasil. Valeu? E obrigado, Sara, por o convite. E Deus abençoe. E sempre que este programa é pra gente cantar, tá, né? Amém. Obrigado. Saúde pra você, tudo bom. Pra você também. Que Deus abençoe você. Vai com Deus, viu? E toda a sua aplicação. Obrigado. Amém. Dá um beijo. Eita, obrigado. Esse é Jailson Rossi. Gente, estamos fazendo seis aninhos no programa Portal do Sucesso.